Nessa sua andança aí agora pelo estado de São Paulo, vai passar aqui por Limeira ou já conhece Limeira? Ivan, conheço sim Limeira, mas faz parte do nosso programa de pré-campanha, a visita Limeira. Agora no próximo mês de julho, eu estarei aí em Limeira, a data ainda não está confirmada, será depois do dia 15 de julho, logo após a Copa do Mundo e eu estarei aí, se você me permitir, farei uma visita a Rádio Educadora, eu sei que você acorda cedo, desde muito cedo você já está nos microfones da Rádio Educadora e eu, se você me convidar, farei a visita à rádio para tomar um café com você, seja para falar na voz do povo ou em qualquer outro programa que vocês desejarem, será um grande prazer. Opa, é um prazer, passe por aqui para tomar um cafezinho com a gente aqui e bater um papo, aquele papo do povo do interior, de pé do ouvido. É muito bom, por sinal. Então tá bom, Dória, um grande abraço, um bom dia pra você. Ivan, muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos da Rádio Educadora, obrigado também ao pessoal da mesa, o pessoal técnico, você sabe que eu fiz oito anos de rádio, então eu gosto muito do rádio e respeito muito os que apresentam e os que estão no backstage, os que fazem o rádio funcionar, essa turma que está na operação da mesa, na operação de transmissão, o meu abraço também e a todos. E com você, aliás, na voz do povo, o programa mais antigo de rádio no Brasil contínuo, desde 1951, no arco. Portanto, um abraço muito carinhoso e muito respeitoso a vocês, Ivan. Obrigado.